E pela manhã o presidente Michel Temer recebeu representantes do SESI, o Serviço Social da Indústria. E em uma outra audiência se reuniu com integrantes da equipe econômica do governo. Durante o encontro com o Conselho Nacional do SESI foram discutidos o cenário econômico atual e problemas do setor. Também foi declarado apoio às medidas que o governo tem tomado, destacando que é preciso que essas iniciativas sejam aprovadas logo pelo Congresso. Os representantes do Serviço Social da Indústria apoiaram ainda as reformas trabalhista e tributária, consideradas importantes para a retomada do crescimento do país. Depois da reunião, o presidente em exercício recebeu ministros do Núcleo Econômico do governo, que inclui os ministérios da Fazenda, da Agricultura e das Relações Exteriores. Eles apresentaram números da economia brasileira. Um novo encontro do núcleo será realizado daqui a duas semanas.